Agora são 11 horas mais 46 minutos, avança BR-163. Nós voltamos a falar sobre esse importante assunto, né? Para as regiões oeste, também para o sudoeste do estado. E que também diz respeito à infraestrutura e logística do Brasil. Afinal, o escoamento da produção também passa e muito por essa rodovia federal. Que corta o Brasil. História de negligência, história de abandono, de descaso, com dinheiro público. Mais de 700 milhões de reais investidos. E você conhece bem essa história, né? Conheço muito bem essa história, Ivan. A obra de duplicação entre Cascavel e Marmelândia começou há quase 10 anos. E ainda não terminou. Nós acompanhamos pequenos avanços, como o caso dos agulhamentos. Que permitiram o uso de partes da pista que estavam prontas e paradas no tempo. E também a comemorada liberação da ponte sobre o Rio Iguaçu. Mas para a conclusão, ainda falta muito. Bom, vamos deixar bem gravado, né? Para finalizar o serviço, o DENIT precisa de nova licitação e novos projetos e mais recursos. Veja aí na reportagem de Teibis Andrade e Davi Ferreira. Depois da série de reportagens Avança BR-163 e uma longa espera por soluções, surge uma luz no fim do túnel. O diálogo com o governo federal foi retomado. Em abril nós estivemos em Brasília, no Ministério dos Transportes, levando um documento com as demandas que os municípios precisam de Lindoé, Santa Lúcia e Capitão sobre a BR-163. Na resposta desse ofício, nós recebemos que será feita uma nova licitação e até que aconteça essa licitação, o DENIT vai aceitar essas sugestões, essas propostas, para que futuramente sejam avaliadas e se viáveis, incluídas no projeto da obra. Em ofício, o Ministério dos Transportes informou, no final de junho, que o DENIT tem realizado o levantamento dos serviços remanescentes, para a realização de uma nova licitação para a retomada das obras na BR-163 e melhorias que atendam a comunidade. A decisão nossa nesse momento, além da atualização de preços que foram feitas, nós faremos um projeto novo, um novo projeto executivo. Essa é a nossa intenção para atender de maneira mais realista aos nossos usuários da rodovia e aos moradores dos municípios, principalmente. Nós temos vários entornos que precisamos dar uma definição melhor nas condições de hoje. Passados 10 anos, então, precisa de uma atualização desse projeto. Em setembro, uma assembleia será realizada para a formulação de um documento com as demandas da população. A ideia é convidar os responsáveis do DENIT, convidar as lideranças regionais, os deputados, as lideranças municipais da nossa região também, para que possamos formalizar novamente um documento, colocando essas demandas, necessidades que os municípios têm, para que seja incluído realmente no projeto final da obra da BR-163, que é esse novo que será licitado pelo DENIT. As obras por aqui começaram em 2015, mas foram alvo de mau uso dos recursos e até abandono da obra, deixando para trás as maiores empreitadas deste projeto, como trincheiras e viadultos, como esse, que com o passar do tempo ficou encoberto pelo mato. Toda essa situação foi registrada na série de reportagens Avança BR-163, que mais que um nome, representa o desejo de toda a região. Os projetos, essas obras de artes, que a gente chama de obras de artes especiais, que a gente chama, que são os viadutos, são as passagens em desnível, elas serão utilizadas, porém, nós teremos alguns complementos. Algumas vias paralelas, as famosas marginais, que a gente acaba fazendo, serão feitas melhorias, terão necessidade de serem feitos novos viadutos, especialmente ali na área rural de Lindo Oeste, onde vai ter um contorno da cidade, né? A obra não vai continuar passando dentro da cidade de Lindo Oeste, vai passar por fora, como já estava previsto, né? Então, seriam algumas melhorias nesse sentido. No ano passado, o DENIT licitou serviços de adequação e agulhamento dos trechos já duplicados. Foram liberados 24 quilômetros, incluindo a ponte sobre o rio Iguaçu. Nossa equipe percorreu a BR-163 e registrou pistas que deveriam suportar a passagem de caminhões para o escoamento da safra em condições que colocam motoristas em risco. O concreto, que deveria conferir durabilidade à pista, hoje está cheio de buracos e com remendos de piche, evidenciando a urgência das melhorias na BR. Precisa de melhorias, as obras não estão terminadas, né? Além dos buracos, a gente tem um problema sério com essas curvas. Elas, não sei, foram feitas num traçado que, quando você menos espera, a pista some e aparece, some e aparece. E você, como motorista desse trecho, gostaria? Eu gostaria que terminasse as obras, né? Que a gente pudesse efetivamente ter esse trecho duplicado até o fim, né? Porque o fim se arrasta há quantos anos isso daí, né? É inseguro para todos. Sem dúvida nenhuma, inseguro para todos. Nas comunidades de Serro Azul e Tangará, cortadas pela BR, na altura do quilômetro 46, outras reivindicações, um trevo e sinalização para frear a onda de acidentes. Todo dia eu vejo muita coisa ruim nessa BR aqui, muito trajeto, muito corrido, muito... O pessoal é muito louco, anda muito corrido. Teria que ser tipo um trevo, né? Para baixar um pouco e botar a quebra-mola. Porque senão o pessoal não respeita mais essa BR aqui. É muito, muito vicente, muito louca. Depois que inauguraram aquela pista, aquela BR nova, deu quatro, cinco caminhões, já tombou no mesmo lugar lá. Então a gente mora aqui perto, toda hora está vendo essas coisas aqui. E aqui eu não sei por que não deu mais acidente, porque todo mundo já deu dois acidentes e não deu morte, mas um deu morte já. Outras grandes obras, como o viaduto de Capitão e Capanema, ainda precisam ser finalizadas. Além de novas reivindicações, de ajustes solicitados pela população. Eu quero fazer até um apelo, né? Para esse momento, para esse trecho, que é o quilômetro 159 da BR-63, que é nas proximidades do Serro Azul, em Lindo Oeste. Recentemente teve um atropelamento com vítima fatal. E inúmeros acidentes vêm acontecendo em uma curva próximo a esse KM também. Então eu venho pedir encarecidamente ao DENIT, ao órgão responsável, que seja feita uma sinalização nessa curva perigosa, que vem acontecendo tombamentos frequentemente. E que realize efetivamente o retorno na comunidade do Serro Azul, que é uma comunidade grande e não é só por ela. Tem outras comunidades que ligam, que saem ali. Então a frequência de pessoas que passam por ali é muito grande. Tem transporte escolar, tem muita coisa que passa ali e a tragédia já era anunciada e ela realmente aconteceu. Então pedimos novamente que seja atendido esse retorno para que novas tragédias não aconteçam nesse local. Quanto problema nessa 163 e ou novela, hein? A gente estava falando agora, vendo a matéria, a reportagem da Tevis, você conhece cada palma dessa 163, né? Conhece cada quilômetro desse trecho. Inclusive a gente estava falando que, pô, os caras com uma nova tecnologia, a gente vai fazer um asfalto de... Uma pista, não asfalto, uma pista de concreto com uma duração de 20 anos. Venderam essa ideia e venderam o material. Era o que na época nós ouvimos, né? Essa promessa de que a durabilidade seria para 20 anos. Faz 10 anos e está tudo arrebentado já, né? E aí, com remendo de piche, nós também questionamos o superintendente do DENIT sobre a recuperação dessa parte aí que já está toda danificada. E isso não está contemplado nesse projeto que virá pela frente, Ivan. Essa é uma outra situação que será tratada em separado. E essas obras que foram abandonadas, quanto dinheiro desperdiçado? Ah, porque a gente vai ter que retomar as obras. Muitas delas vão ter que começar do zero, né? Porque os projetos precisam ser refeitos, porque tudo mudou de 10 anos para cá, correto? Sem contar as infiltrações, a degradação do próprio material. Deixa eu voltar agora a falar com a Teviz Andrade ao vivo. Teviz, na reportagem a gente teve aí a impressão, pelo menos, né? Informações animadoras. Mas qual é o prazo para essa nova licitação ocorrer de fato? O DENIT passou essa informação porque a gente está vendo que existe uma ansiedade imensa de quem usa a BR-163. E quem mora nas proximidades dessas cidades aí, desse longo trajeto da U-63, que é extremamente movimentado, de manhã, tarde, à noite, de madrugada, todos os dias da semana. Teviz, bom dia. Bom dia, Ivan, Fernanda e a todos que nos assistem. Olha, Ivan, no seu relato agora, você resumiu o que a gente sentiu hoje na conversa com a população. Ah, existe uma expectativa muito grande, uma preocupação muito grande. Como o morador mencionou, vida, uma vida já foi perdida ali, além dos danos materiais, né, dos caminhões que tombaram. Então, existe um clima de insegurança com relação a essa rodovia e ela é geral para todos que passam por ali. Nós conversamos com o superintendente do DENIT também sobre uma expectativa de prazo e ele vai nos trazer agora essa resposta. Estamos marcando uma audiência pública para o próximo mês de setembro, em Capitão Leônidas Marques, onde vamos sentar com as lideranças do município de Capitão Leônidas Marques, Realeza, Santa Lúcia e Lindo Oeste e discutirmos o projeto que está em fase de execução para podermos colocar as demandas solicitadas pela comunidade desses municípios que fazem parte. Então, uma representatividade da Câmara de Vereadores aí do Oeste junto à CAMOP, os vereadores de Capitão Leônidas Marques estão trabalhando, incentivando esse diálogo para poder dar a sequência nesse projeto e nós podermos atender as demandas da comunidade. A gente sabe que esse projeto é um projeto que tem mais de 10 anos e não condiz mais com a realidade desses municípios. Nós acabamos de ouvir o Revair, que é o presidente da Câmara de Vereadores de Capitão Leônidas Marques, falando também sobre uma etapa desse processo que começa agora. Ele fala sobre a audiência pública que será realizada na cidade. As cidades da região estão se organizando nesse sentido, o Lindo Oeste também, para que a população possa trazer essas demandas para a elaboração desse documento que a gente mencionou na matéria, para encaminhar esse documento para o DENIT. Agora sim, nós vamos ouvir o Hélio, superintendente do DENIT, com uma resposta para a gente no que se refere à expectativa, pelo menos para a finalização da etapa de licitação para a retomada das obras. A nossa expectativa é que esse projeto já esteja com a licitação na praça, essa nova etapa, essa última etapa, vamos chamar assim, da duplicação do via BR-163, até o início do mês de 2024. Um tempo, um período máximo que eu posso considerar, hoje seria até o mês de fevereiro, a gente já estaria fazendo a licitação. Se ocorrer todas as situações ainda melhores, pode ser que a gente antecipe esse prazo. Fevereiro de 2024, vamos colocar na agenda, não é? Ivan, Fernanda, daqui a pouco eu volto com mais informações. Fevereiro de 2024, olha lá, né? Se nada de ruim acontecer até lá depois, aí entra o processo, né? Eles publicam o edital, e aí se uma empresa vencer, pode haver recurso. Então, muita paciência, vamos continuar exercitando a paciência, infelizmente. Obrigado, Tevis.